O que é isso? Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, grite, viva, viva Se você está contente, grite, viva, viva Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Se você está contente e viva Agora vamos chamar todas as crianças pra cantar Se você está contente e dá pra palas Se você está contente e dá pra palas Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Se você está contente e dá pra palas Agora vamos chamar todas as crianças Se você está contente e vem e fala Se você está contente e vem e fala Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Se você está contente, grita, 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 grita. Obrigada.